Olá, esta semana o Brasil perdeu um de seus maiores instrumentistas, o músico Márcio Montarroios. Aos 59 anos, vítima de um câncer de pulmão diagnosticado há pouco mais de dois meses, o trompetista faleceu deixando seu registro como um dos pioneiros da música instrumental no país. Márcio Montarroios iniciou seus estudos musicais pelo piano erudito, optando depois pelo trompete e pelo jazz. Entre 1968 e 69, fez parte do conjunto A Turma da Pilantragem, ao lado de instrumentistas como Zé Roberto Bertram e Alexandre Malheiros. Nos anos 70, foi estudar jazz na Berklee School of Music nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, acompanhou grandes artistas como Sérgio Mendes, Hermeto Pascual, Egberto Gismonte, Milton Nascimento, Tom Jobim, Steve Wonder, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Márcio Montarroios, como é que você, por exemplo, tem solos que você faz, eu até tinha te lembrado, aquele de uma música do Imanis, que é mar puro, é marítimo. Não precisa dizer, se pusesse outra coisa não valia, porque aquilo é mar e é tão forte que dispensa apresentação, até nome não precisava. Agora, como é que surge esse tipo de ideia que você transforma musicalmente e faz? Ali é uma mistura de emoção minha, técnica e performance instrumental, que a minha especialidade é performance instrumental. Isso eu fui à escola no Brasil e nos Estados Unidos para me aprofundar nisso. Tanto que eu tocava a primeira trompete na banda do Vitor Assis Brasil em Boston. Como é que era a banda de vocês? Mas era melhor, era a melhor orquestra que eu gosto. Era a melhor orquestra. Era você, eu sei. E o Zé Castilhação, o Roberto Sion, né? E o resto era tudo americano, né? O pianista israelense. Como é que era? O que música você fez? O músico do Vitor. É? É, a do Vitor. Porque ele foi à escola e aprendeu os truques de como escrever a beca elegância para... A beca elegância, eu acredito, é sem cafonear na caneta. Então, porque se aprende na escola. A escola te ensina a você escrever bonito, fazer uma orquestra suave, maravilhosa. A escola tem uns truques, você tem que estudar. E o Vitor aprendeu isso. Assim que ele aprendeu isso, ele pulou fora da escola e montou uma orquestra dele. Mas olha que a orquestra dele é maravilhosa, rapaz. E fizemos bastante apresentações na área de Boa Assum. Aham. É. E foi... Ele foi fazer arranjo de composição, porque ele chegou lá para aprender saxofone. Chegou lá, foi tocar para o professor. Tocou. Quando acabou de tocar, o professor virou a espécie. Vem cá, meu filho. Você veio aqui para aprender saxofone ou para ensinar? Não tem nada que aprender. Eu, como você, faço um curso de composição, arranjo. Foi o que ele fez. Foi assim. Mas no caso do solo desse que você está falando, além dos temporais dessa música. É isso. É. É emoção, é técnica e vocabulário. Vocabulário. Você tem que ter muito vocabulário na música. Para tocar jazz, você tem que ser muito rico no vocabulário musical. Naquele estilo, né? Agora, como ele faz para ter vocabulário? Aí é um estudo de vida. Você vem e sofre a influência de outros músicos, de outros solistas. Música erudita, de samba, não sei o que, não sei o que lá. Aí você consegue o estilo. O estilo. O estilo é o que todo mundo tem que procurar. É o estilo. É. Mas ali, também, você tem uma espécie de caso interminável com o mar, não? Temática. Sim, gente. Porque também é. Porque eu já sou bem chegado ao mar, né? Eu estou sempre que possível, eu estou no mar. Agora, ali tem o Gil Superanzeta e o Ivan. Esse binômio aí juntou comigo a música, a letra maravilhosa, além dos temporais, né? Não é porque, pô, estava meio tempestosa a vida do Ivan, né? Eu gosto da separação com a Lucinha, não sei o que. Então, eu participei disso também. E, realmente, aquele eu considero um dos meus solos mais brilhantes, aquele. E até gostaria de refazer essa música, rapaz, mas nunca tive a oportunidade de... Eu já gravei com o Ivan outras coisas, mas seria maravilhoso tocar aquele solo dessa vez, né? Ele merece sozinho um espetáculo. E, realmente, ele merece sozinho um espetáculo.